Traz a porra do loló, deixa as piranhas embrazar Quando a onda bater, aí que o pau vai quebrar Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder no pique de Cuiabá Ai DJ Lauro, deixa essa puta jogar Ai DJ Lauro, deixa essa puta jogar Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder no pique de Cuiabá Puxa o lança a piranha que hoje o pau vai quebrar Puxa o lança a piranha que hoje o pau vai quebrar Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder no pique de Cuiabá Vai ter piranha dançando de quatro Vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder No piquinho de Cuiabá Vem foder, vem trepar 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 No piquinho de Cuiabá Vai ter piranha dançando de quatro Vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder No piquinho de Cuiabá DJ Lauro, ô bravo, ô ritmado, nível rock do ritmo Traz a porra do loló, deixa as piranhas embrazar Quando a onda bater, aí que o pau vai quebrar Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder no pique de Cuiabá Ai DJ Lauro, deixa essa puta jogar Ai DJ Lauro, deixa essa puta jogar Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder no pique de Cuiabá Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo fuder no pique de Cuiabá Puxa o lança, piranha, que hoje o pau vai quebrar Puxa o lança, piranha, que hoje o pau vai quebrar Vai ter piranha da sada G4 Vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo foder no pique de Cuiabá Vai ter piranha querendo foder no pique de Cuiabá Vem foder, vem trepar no piquinho de Cuiabá Vai ter piranha dançando de quatro, vai ter piranha querendo jogar Vai ter piranha querendo foder no piquinho de Cuiabá DJ Lauro, ô bravo, ô ritmado, nível hack do ritmo Vem foder, vem trepar no piquinho de Cuiabá